Abertura Abertura O meu filho é o problema meu Estou avisando Josseline que eu vou ficar perto dele para defendê-lo Meu filho não precisa de você, tem a mim E você é o maior perigo Você é uma ameaça para ele porque está louca Não me toque porque eu não respondo por mim Não me toque Pensa que eu tenho medo, olhe para você Olhe para você, não passa de uma pobre coitada vestida com roupa cara Mas não é mais do que isso Uma coitada O que é isso? Já sei que a Josseline drogou o Gabriel para ir para a cama com ele Olha aqui, Joseline Eu vou ficar vigiando você Para evitar que faça mal ao menino Está avisada Ordinária Maldita